Eu sem você, não tenho porquê, porquê sem você, eu não sei me chorar, só chava sem luar, Jardim sem luar, voar sem luar, amor sem cidad, e sem você, só sorriso amor, um barco sem mar, um canto sem flores, Tristeza que vai, tristeza que vem, sem você, meu amor, eu não só entendo, Ah, que saudade, a gente vem fazer nossa vida, Ah, que saudade, querido, meus braços precisam ser, meus braços precisam ser, eu não sei, Estou tão sozinho, só descansar de olhar para mim, Vem ver a vida, sem você, eu não sou ninguém, Vem ver a vida, sem você, eu não sei, sem eu não sei, socorro, Amém. 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 Amém.